Música Vou conversar com o Sr. Orlando, que é o presidente do Cicrede, região Grandes Lagos. Sr. Orlando, qual o desempenho da agência Cicrede aqui do município de Diamante do Sul nesta Assembleia relacionada ao ano de 2017? Inicialmente, cumprimentos a todos, né? É claro que as informações que nós estamos repassando aos nossos associados, que a gente está fazendo nas Assembleias, elas contemplam primeiro o resultado da cooperativa, né? Trazendo informações da cooperativa, dos Cicredes Grandes Lagos. E a gente detalha também, né? Informações referentes aos municípios. Com relação a Diamante, é claro que 2017 praticamente a agência de Diamante, ela participou então dos números de Guaraninha Sul. Então você não tem como detalhar, principalmente os índices de crescimento. Mas nós podemos informar assim, hoje já se tem aqui um número de mais de 400 associados, né? No município de Diamante. E também, com relação ao desempenho da carteira de crédito, captações, também teve uma boa evolução em 2017. Não podemos ser precisos nos números, mas são bons os indicadores que foram apresentados pela agência de Diamante. Para o ano de 2018, vai ser possível você detalhar então todas as informações referentes ao crescimento da agência, porque nós estamos agora segregando. Nós vamos segregar então a agência de Diamante de Guaraninha Sul. Guaraninha Sul ficará apenas com os números de Guaraninha Sul e Diamante, a partir de 2018, vai construir a sua própria história, né? Então eu acho que é importante a gente trazer já essas informações. É a primeira assembleia que nós estamos realizando em Diamante. Antes nós fazíamos sempre, né, em conjunto, em Guaraninha Sul, com a participação de alguns associados que iam até Guaraninha Sul participar das nossas assembleias lá. Então é um primeiro movimento que nós estamos fazendo. Mas eu posso assegurar para todos que a agência já está se encaminhando muito bem, com uma condição, né, de construir a sua própria trajetória a partir desse ano de 2018. Sr. Orlando, e relacionado às perspectivas comercial do Cicred para este ano de 2018? Nós passamos por... o final de 2015, 2016 foi bastante complicado, ainda até o meio de 2017, o país passando por dificuldades, por algumas desconfianças com relação à gestão do país, e isso também impactou no desempenho de todas as empresas, não é diferente com o Cicred, que é uma organização financeira. Mas mesmo assim, o Cicred passou por esse momento, construiu bons resultados, bons índices de crescimento, 2017 foi muito positivo. Para 2018, o nosso planejamento é um pouquinho mais agressivo. Continuaremos fazendo um trabalho de expansão, com a abertura de mais uma agência no estado de São Paulo, na região do litoral, mais preciso na cidade de São Vicente. Estamos planejando também, e vai ser inaugurada, três novas agências que estão sendo substituídas, né, no Paraná, em Porto Barreiro, logo agora, no dia 26, Guaraniassu também, acreditamos que em abril a gente já possa entregar nova estrutura, e daí mais para o segundo semestre, a agência de quedas também será substituída. Então, os investimentos estão sendo planejados, nós temos um planejamento também de crescimento nos principais indicadores da cooperativa, como o número de associados, incremento de carteira de crédito, captações, enfim, todos os produtos e serviços, nós temos um planejamento para que a gente possa crescer, para fazer frente aos investimentos que a cooperativa vem fazendo. Mas a resposta está sendo muito positiva por parte dos nossos associados, como eu falei, 2017 foi um ano bom, tem que ser celebrado, tem que ser comemorado, e é essa prestação de conta que a gente está fazendo aos nossos associados, agora em 2018, referente, então, ao exercício 2017. Fala para nós sobre o próximo cronograma de assembleias realizadas nos cicredes aqui dos municípios vizinhos. É importante, né, a gente até reforçar o convite nesse momento, nós estamos aí já praticamente com mais de 50% das assembleias realizadas, mas nessa semana nós temos na quarta-feira agora, né, em Guaraniassu e também na quinta-feira à noite também em Ibema. Então é importante aproveitar aí o momento para reforçar a importância dos nossos associados participarem na assembleia, levarem lá a sua presença, acompanharem os números da cooperativa. Com isso a gente, em parceria com os associados, vai construindo cada vez melhor a condução da cooperativa. O conselho de administração, os seus profissionais que trabalham, executam as tarefas do dia a dia, trabalhando e fazendo o nosso atendimento aos nossos associados, mas a participação desses é que realmente dão condição para que a gente possa estar colocando, né, colocando, vamos dizer assim, o nosso planejamento em prática para cada vez mais construirmos anos bons para a cooperativa e, consequentemente, para os nossos associados. Direto de Diamante do Sul, da Assembleia do Sicredi, reportagem de Júnior Cambi e imagens de Júnior Secato para o Portal Cantu. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui.